A velocidade com que a tecnologia da computação avança e inova com programas, componentes e periféricos, a sociedade online, de um mundo globalizado e em tempo real, esgota sistemas antigos e exige plataformas com equipamentos mais avançados, velozes e potentes. A substituição dessas máquinas e o descarte desordenado das peças e componentes geram um problema social e ambiental de proporção mundial, o lixo eletrônico e lixo. Um desafio para a sociedade contemporânea, para a pesquisa científica e, na Bahia, para alguns dos importantes programas de extensão universitária, como Onda Digital e seus projetos, executados pela Universidade Federal da Bahia, UFIMA. No final dos anos 90, nós recebíamos muitas pessoas, moradores do entorno da universidade, buscando se a gente não teria cursos de informática que pudesse capacitar para o mercado de trabalho. Assim nasceu o projeto Coméia, num primeiro momento com o foco principal voltado para capacitação para o mercado de trabalho na parte de informática, mas desde o primeiro desenho nós percebemos a importância de envolver outras atividades. Então, esse projeto envolvia alunos da computação, alunos de teatro, de dança, de várias outras áreas do conhecimento de português e cursos complementares que fossem dando uma formação voltada para o mercado de trabalho, mas voltada para a vida, para que esses jovens levantassem sua autoestima e pudesse disputar melhor no mercado de trabalho as vagas disponíveis e com a exigência que fortemente apontava aí a exigência da capacitação informática. E aí, então, na época, o pró-reitor de extensão, que era o professor Manuel José, que já é falecido hoje, trouxe esse contexto de que a gente não deveria montar um projeto específico, como, por exemplo, retomar o projeto Coméia. A gente deveria estar atuando na nova concepção de extensão, que é, se você tem um tema amplo que traz diversas possibilidades de ações, você concebe logo um programa para abarcar essas diversas ações e diversos projetos que possam surgir. Então, a gente viu que realmente era o caso. A questão da inclusão sócio-digital, ela tem uma demanda muito forte e muitas ações podem ser feitas. Então, nós iniciamos, não o projeto Coméia, mas o programa Onda Digital. Criado em 2004, sob a coordenação do Departamento de Ciência da Computação, o programa Onda Digital conta com parcerias com entidades ligadas à sociedade e à universidade. Sua missão é contribuir no processo de inclusão sócio-digital na Bahia, envolvendo a universidade em ações educativas, sociais, culturais e de difusão da filosofia do software livre. O Onda Digital, na sua concepção como programa, no sentido de abarcar diversos projetos e ações que estejam relacionados dentro do tema específico, no caso, a inclusão sócio-digital, ele foi criado dentro de uma orientação que as universidades estão dando para as atividades de extensão. Então, na época, que foi em 2004, quando surgiu a concepção do programa, nós tínhamos na sociedade, de modo geral, um movimento já bastante forte no sentido da inclusão digital. Eu digo, o governo preocupado nessa questão da inclusão digital, ONGs atuando em cima de a gente tentar melhorar essas diferenças gritantes que existem no nosso país, não só agora o analfabetismo, mas agora a questão do digital vem aumentar mais ainda a necessidade de informação das pessoas. E, de um modo geral, as universidades não estavam envolvidas nesse processo, principalmente os cursos de tecnologia. O Onda Digital é atualmente configurado em quatro projetos. Onda Solidária de Inclusão Digital, POSCID, Educandal, Inclusão Pré-Digital e Talentos Comp. Comprometimento, Espírito de Equipe, Solidariedade, Criatividade e Empreendedorismo. Estes são os valores do programa Onda Digital. De forma colaborativa, incentiva a interdisciplinaridade com o envolvimento de profissionais de computação, professores, funcionários e estudantes da UFBA. Aplica ao ensino universitário a prática em comunidade para formar estudantes educadores. O programa atinge diferentes unidades de ensino da universidade. Na verdade, o desejo de fazer computação me levou à Onda Digital. Porque eu entrei na faculdade, dois anos depois eu ainda estava sem confiança que eu queria o mesmo curso. E o Onda Digital me possibilitou isso. De ter realmente a certeza que eu queria, na verdade, ser uma profissional em ciência da computação. E hoje em dia eu sou realizada com o curso que eu escolhi. O programa Onda Digital é uma oportunidade que nós temos. De tanto estar entrando em contato com a população que, através dos seus impostos, custeia a universidade. Como também aprender muito e ensinar também. Nós aprendemos coisas de tanto da nossa área, que nós podemos trabalhar dentro do próprio Onda, como também das outras áreas do conhecimento que o Onda está atuando, que o Onda participa. Minha categoria é Iniciação Científica Júnior. Essa categoria representa o acolhimento do projeto aos alunos do ensino médio em geral. A experiência que eu estou ganhando dentro da universidade é para me preparar para a universidade. E isso é fantástico. Para os estudantes da Ufiba, espera-se proporcionar uma formação profissional integral, atentando para seu papel social e permeando diversas áreas do conhecimento, como computação, educação, comunicação, entre outras. Além de promover ações educativas complementares, focando os aspectos pedagógicos e sociais, a participação no Onda Digital estimula o aprimoramento técnico desse profissional, com o uso e desenvolvimento de software livre. Eu sou estudante do curso Ciência da Computação e eu vim para o Onda Digital porque eu tinha necessidade de ajudar as pessoas. E eu vi que o Onda Digital fazia isso. Ele levava a informática básica, a computação, para as comunidades carentes e fazia esse papel de difundir a informação. Eu acho fundamental porque muitos que estão estudando hoje podem vir a ser professores amanhã. Então, com o projeto, nós aprendemos um pouco da didática, de ensino, como perceber a dificuldade que a pessoa tem para conseguir ensinar da melhor maneira possível a atender a necessidade da pessoa. As ações do programa Onda Digital têm proporcionado o desenvolvimento não somente de trabalhos de extensão, mas também de iniciação científica e de conclusão de curso em computação e educação, bem como nas áreas de inclusão digital e informática na educação. Como eu fiquei dois anos no projeto, eu queria que meu trabalho de conclusão de curso se baseasse no Onda Digital. E foi o que aconteceu. Com a minha experiência de dois anos no projeto, eu fiz um trabalho de conclusão digital em relação aos telecentros comunitários. Porque as telecentros comunitárias são espaços onde as pessoas podem acessar gratuitamente da internet. E lá eles vão aprender a acessar com consciência a internet. Então, assim, o meu projeto de conclusão de curso foi sobre uma cartilha para auxiliar a gente de inclusão digital dos telecentros comunitários, que são os monitores dos telecentros comunitários, auxiliar eles a auxiliar os usuários do telecentro para que eles tenham consciência na hora de utilização da internet. A integração de estudantes universitários com jovens da comunidade para a execução dos projetos permite à universidade desenvolver seu papel de extensão quebrando a frieza das teorias, assim, edificando novos paradigmas na educação. Alguns desses jovens estudantes possuem bolsa de iniciação científica júnior. Eu atuava na comunidade do ILEAE. Lá ganhei uma bolsa aqui para poder vir atuar aqui na UFBA. Hoje estou, assim, aprendendo. Eu já sei um pouco. Estou aprendendo mais ainda. E o que eu estou aprendendo na UFBA estou passando na minha comunidade. Muitas coisas que eu não sabia, eu sei. E lá, algumas pessoas que não sabiam, sabem através de mim. Estes quatro projetos, em sua consolidação, trouxeram para nós esse prêmio da rede como reconhecimento de um prêmio especial em educação. Agradeço à FAPESB por ter apoiado o programa Onda Solidária de Inclusão Digital através do projeto Onda Limpa, que permitiu a concepção desse vídeo documentário. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital. Tchau! Música Música